Cadê o negócio? Não veio! Hum, bom dia! Hoje começamos cedo, hein? E aqui temos o começo do dia da Manu, o que você tá fazendo? Maquiagem. Passando coisas na cara, porque vamos gravar vídeos? Vamos. Bom, tamo gravando esse. Então. Vamos ver os produtinhos da Manu. Olha os produtinhos da Manu. Ainda não estou pronta. Não? Falta o que? Falta outro rímel. Outro? Mas você já passou um? É que aquele é o de baixo, esse é o de cima. É diferente o de baixo pro de cima? É. Qual que é a diferença? Esse aqui é mais potente. Aí você usa em cima. O de baixo é pra dar uma acordada. Esse aqui é pra deixar power. Pra que tomar café energético se você pode passar rímel e dar uma acordada, não é? Faz sentido? É de formas diferentes. Olha, essa aqui é uma maquiagem raiz. Faz muito tempo que eu não faço essa maquiagem com essas cores e desse jeito. Faz mesmo? É estilo, o começo do Fala Idear, ó. Chegou minha vez de me arrumar. Tem que tirar essa barba aqui, ó. Olha que coisa feia. Pior que eu não tenho barba. Eu tenho alguns pelos que nascem tudo fora de esquadro. Tudo torto, não nasce direito. Olha. Aí a gente tira, né? Pra não ficar essa coisa horrível. Vamos lá. Eu preciso deste e de sabão. Outro banheiro é melhor. Tá, vamos lá. Água. Esqueci o nome. Sabão. Não que eu não goste de barba. Eu acho legal barba, aquelas preenchidas, bonitas, sabe? Só que a minha não é dessas. A minha é só esse espelhinho aqui que não vira nada. Te passo um pouco assim, ó. Tô parecendo o Papai Noel. Olá. Você tá arrumando? Tô fazendo a barba. Por quê? Porque tem que fazer, mulher, tá? Ficando feio já. Ué. Olha só. Estou bonito, ó. Cortei minha barba. Barba feita. Eu não sei se aquilo é chamado de barba, amor. Por quê? É uns pelinhos tão sem vergonha que nasce na minha face. É fiapos de queixo. É culpa do meu pai. Por quê? Porque essas coisas, assim, é hereditário. Meu pai tem cinquenta e poucos anos e até hoje o bichinho não tem barba. Aí, as minhas esperanças, eu acho que já foi pro Brasil. Se ele, já que já é mais velho, assim, não nasceu até hoje, imagina em mim que sou mais novo. Ah, mas você acha ruim? Eu acho fofo, assim. Ah, eu queria ter uma barba máscula, sabe? É assim que você entra no mar de uma forma máscula. Ok? Ok. Eis que estamos fazendo algumas comprinhas de decoração para o estúdio, né? E hoje vamos no estúdio e vamos levar algumas coisas pra lá. Onde eu me senti um camelo. Gente, ontem chegou? Quantas coisas? Eu não sei quantas chegou, só que elas chegaram tudo separado ao longo do dia. A nossa casa é um pouquinho longe da portaria, ok? E daí, as encomendas normalmente chegam uma vez só por dia, né? Que é a hora que o correio passa, deixa as coisas lá. Não, só correio. Transportadora chega ao longo do dia. Não, mas normalmente quando chega coisa o cara fala, ó, Deara, chegou coisa aqui. Falei, opa, vou buscar. Só que ontem o cara ligou aqui quatro vezes e falou, ó, Dearo, chegou coisa aqui. Falei, opa, vamos buscar. Aí eu voltei e passou um tempo. Ô, Dearo, chegou coisa aqui. Opa, vou buscar. Dearo, chegou mais coisa. É Dearo que ele falou mesmo? É Dearo. Tem o meu porteiro que chama de Dearo. E eu fiquei com muita raiva ontem. Gente, vocês não tem noção da raiva que eu fiquei. Por que raiva? Por causa do tapete. Ah, não. A gente comprou um tapete pra pular no escritório. A gente falou, nossa, esse modelo de tapete é bonito, né? Vamos comprar esse modelo de tapete, né? A gente foi no site e comprou aquele modelo que a gente tinha gostado. Só que aí a loja me envia um tapete que não foi o que eu comprei e feio. A loja mandou o tapete tudo errado. Aí eu fui no site deles pra entrar em contato. Não tem telefone, gente. Se eu tivesse visto isso antes de fazer a compra, eu nunca tinha feito a compra. A Manu falou assim, nossa, se tivesse um errado, mas pelo menos um bonitinho, a gente ponhava em outro lugar, mas vem um errado feio. Aí é triste, né? Aí é muito triste. Vamos lá ver as coisitas. Esse aqui é o tapete que veio. Olha que coisinha. Eu não achei ele bonito, não. É, pois é. Falta de coisa. Aqui temos esse negocinho aqui que eu não vou mostrar muito. Aqui temos uma sacola cheia de outras coisas. Aqui tem mais sacolas. E tem mais umas coisas lá em cima também. Então a gente precisa levar tudo isso lá pro estúdio, só que dessa vez sem errar o andar. A Manu tinha parado no andar errado e fez o burro de carga aqui tirar todas as coisas do elevador pra andar errado. Enfim, esse é o vídeo do Gabriel carregando as coisas. Ah, eu fiz uma coisa fofa, olha só. Eu peguei esse negócio que tinha sabonete e coloquei álcool em gel pra gente... Pra ficar mais fácil, né? Porque antes a gente tava numa garrafa de leite. É, tinha que pegar a garrafa de leite e tacar assim na mão, aí saía muito ou não saía nada. Isso aqui é só apertar, é mais fácil. É, aí tipo, tava aberto sem essa girafa na frente. Essa girafa na frente. A casa inteira ficava cheirando álcool em gel. Eu tenho que escovar meu dente porque eu acabei de comer uma macarronada que a Manu fez. Eu não vou nem ter força pra carregar essas coisas hoje. É... Você vai me ajudar? Ué, tem que ajudar, né? É que os bracinhos da Manu carregam pouca coisa, aí sobram as coisas e... Olha meu braço, olha o tamanho disso. É nada, eu sou mulher, mulher tem aquela coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então carrega várias coisas ao mesmo tempo. Não, só queria me encaixar na conversa. Tá, vamos preparar pra ir? Vamos. Alguns momentos depois... Manu, isso tá diferente, não é? Você arrumou para ir trabalhar no estúdio... Você vai te chamar? Não. Eu preciso fazer as honras aqui nesse vídeo, mas você vai ter que ficar até o final, a hora que a gente chegar lá no estúdio, eu faço as honras. Quais são as honras? Pausa agora esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha que é isso. Um tipo de queijo? Já comentou? Ok, continue. Isso aqui é uma almofada, gente. Parece uma almofada? Não. Parece que foi atropelada por um trator. Ela veio uma almofada a vácuo. A vácuo. Eu quero ver se isso aqui quando abrir vai fazer tchum. A capa dela tá aqui. Ó, vocês estão vendo spoiler das coisas do estúdio. Olha essa coisa aqui. É um BB-8. E ele fala, ó. Você não desligou a bateria dele? Eu não. O que que ele não tá falando? Ah, talvez eu desliguei ele aqui atrás. Eu não lembro. Mas ele fala. Ele fala. E aqui temos um box de livros do Harry Potter. É isso. Temos que levar essas coisas lá e lá a gente abre e vê como que vai ser esse negócio porque eu nunca vi e eu achei incrível. Vocês não me viram ainda? Eu tô arrumadinho também. Ó, ó. Bonito. Olha, gente. A gente colou um quadrinho aqui no nosso corredor. É isso aqui. Ah, isso a gente já mostrava aí, cara. Não. Ficou legal aqui. Pair da escada. Já escolheu o que você vai botar no pé? Já criatura. Não tem dúvida. Qual desses dois? Não sei. Nenhum deles combina muito mas é o que tá tendo hoje. Tamo no escritório, gente. Em casa não tem essas cadeiras aqui. Eu vou jogar um joguinho no computador e fica doendo minhas costas. Aí eu chego aqui, eu sento aqui e eu fico tipo, ó, que cadeira gostosa. Manu também, ó. Tá só relaxando na cadeira. Essa cadeira é muito boa. E aí, preparados para abrir? Cadê o negócio? Não veio. Tá aqui dentro. Você dobrou aí? Eu dobrei. E coube? Vamos ver se esse negócio vai. Gente, olha que legal. essa bolsa aqui é do YouTube. Eu tenho uma bolsa do YouTube que deram pra gente. Olha que legal. Brindes. Brindes do YouTube. Essa bolsa era minha, né? Olha, se liga. Coisa da Manu. 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 Tá vendo que eu carrego todas as coisas da Manu? Aqui tem um negócio que eu consegui dobrar mais ainda. Vamos ver. Vai ser um teste, hein? Aqui tá a capinha dele. Será que vai estufar tudo pra fora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu nunca abri um negócio assim. A vácuo? É, não sei. Pelo jeito não tá acontecendo nada. Deixa entrar um pouco de ar. Ó, tá fazendo um barulho. Opa. Vai explodir. Olha isso. A almofadinha virou uma almofadinha. É mágico o negócio. Não, mas você lembra como tava espremido aqui dentro desse negócio? Olha isso aqui. Nem parece que tava espremido. Nem parece que isso aqui tava dentro disso aqui. Eu quero comprar aquelas maquininhas que faz isso. É muito legal. Fazer tudo a vácuo. É mó grossinha o negócio. Eu pensei que ia demorar um tempo pra ela inchar, né? É, não. Foi na hora. Na sua casa tiver uns móveis que ocupam muito espaço assim. Você embala ele a vácuo. Aí ele amassa assim, sabe? Já viu aquele filme lá do Homem-Formiga? O que que tem? Que tem a cena que o prédio diminui assim e vira uma mala. A vácuo? É, sabe bolsa de mulher? A vácuo? Nossa, e o ar entra rápido, hein? Você viu? Não esperava que era tão rápido assim. Então? Pessoa que nunca viu. Que legal. Quero comprar mais coisas a vácuo. Só pra abrir e falar Olha o que acontece. Estamos aqui comendo nosso lanchinho. Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo. Gente, o dia mais quente de São Paulo não tô zoando aqui. Tá tão calor quanto o Ribeirão. A gente falou Ah, vamos para o estúdio. Lá tem ar-condicionado. Vai ser legal. A gente chega aqui e pega o controle do ar. Aí o controle tava sem pilha. Aí caiu pro chão. Aí a gente achou umas pilhas. A gente achou seis. Seis pilhas. E nenhuma funciona. Eu não consigo ligar o ar-condicionado. E lá em casa tem pilha nova. Poxa vida, hein? Fui bravo. Eu acho que eu sei onde tem pilha. Onde? Nossa, amor. Aqui dentro. É a pilha. Torcendo pra ser pilha palito. Hora da verdade. Nossa, eu acho que eu nunca coloquei pilha nesse negócio. Eu acho que eu ganhei e já veio com pilha. Hora da verdade. Pilha palito, pilha palito, pilha palito. Não! Olha o tanto de pilha que tem. E nenhum é palito. Eu jurava que eu ia salvar a pátria, gente. Não, não vai. Acho que vamos passar calor por aqui. Temos outra coisa que compramos também aqui pro estúdio. Pra gente guardar dinheirinhos, né? Gente, olha que coisinha mais fofa. O porquinho do Toy Story. E ele é mó bem feito, não é? Ele é. E dá pra guardar dinheiro de verdade, porque ele é um cofre mesmo. Ele só nunca vai quebrar porque não é de louça. Você já fez isso com algum? Eu nunca tive um porquinho assim de... Não? Eu tive um de lata, que também não dava pra quebrar. Muito fofo, gente. Nossa, eu adorei esse porquinho. Meu esposo fica feliz com um porquinho. Um porquinho rosa! Lembra do nosso carro que chamava porquinho? Eu lembro. Agora é o carro do meu irmão. Ah, é? É, agora ele tá dirigindo. Essas crianças crescem rápido, né? Tem um tiozão pra falar isso, né? Pra andar com ele, assim. Agora temos que nos preparar, porque já já vamos ser entrevistados. É, vai vir uma equipe de entrevista aqui pra entrevistar a gente. Temos que colocar máscara. Ah, sim. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E beijos com pluminhas. Beijos, tu porquinho.